Flavinho, que foi que houve? Flavinho, tá chegando agora, vai Flavinho, prisão, prisão! Neste momento, Erli, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Essa mulher, uma cadeirante que é acusada de aliciamento de menores na praia. Ela aliciaria menores para fazer programas sexuais na praia, na orla de João Pessoa, que está sendo trazida aqui para a central de polícia neste momento. E a gente mostra a chegada dessa mulher aqui na central de polícia. A prisão foi realizada pela CEATU, a companhia especializada de apoio ao turista, que conseguiu fazer a prisão dessa mulher e está sendo apresentada neste momento aqui na delegacia de flagrantes. Moça, o que é que você tem a dizer acerca dessa acusação? Você está sendo acusada de aliciar menores na praia, é isso? Procede essa informação? O que é que você está fazendo na praia com esses adolescentes? Você não quer falar nada. Está sendo acusada. Você tem alguma coisa a dizer acerca disso? A polícia pegou um engano. O que é que você faz lá na praia? Você faz o quê? Você trabalha com o quê na praia? Aqui está tudo ok, disse. Ele prefere não falar. Está sendo apresentado agora aqui. A gente vai tentar falar com a CEATU. Esses menores são parentes, você conhecia ela. Uma oportunidade de você se defender de tudo o que está sendo dito contra você. Ou sim ou não já ajuda muito a você. É verdade que você... Como é o teu nome artístico? Meu nome é Emily. Emily. Estava com ela porque ela estava me devendo o dinheiro da Avon e eu tenho como provar. A mãe dela vai vir aí e vai comprovar. Ela é a irmã do meu afilhado. Mas ela fazia programa mesmo? Fazia programa sim. Quantos anos ela aí? Quando a mãe dela chegar vocês vão saber. E por que essa acusação você não vai dar para você? E você que está sendo acusada? Ela falou, eu só tenho isso a declarar. Ela disse que você estava aliciando ela? Sim. A mãe dela vai falar a verdade. A mãe dela está trazendo ela. Ela tem quantos anos? Vocês vão saber. É menor de idade. E tu tem quantos anos, Emily? Eu tenho 29. E você faz o que da vida? Eu vendo a Avon na toura boticário em casa. Estava fazendo o que na praia? Estava com ela. Não vou mentir não, estava com ela. É morra, é isso? Não, em Cabo Branco. É o Branco. Na barreira, sim. Nós estávamos lá. Mas você não viciava ela não? Não, ela me deve... Você não viciava ela porque queria. Claro, né? Se ela deu a buceta porque ela... Epa, não diga isso não. Você está ao vivo falando para todos os... Desculpa aí, tá? Como é que é a situação? Você também faz pra mim ou como é que é? Não, deixei essa vida, mãe. Não quero essa vida pra mim, mas não. Não preciso mais, não. E por que você estava com ela lá na... Porque ela estava me devendo o dinheiro da Avon. E aí você foi com... Estou sendo sincera, com certeza, né, menino? Moro no Conde e ela mora em Cruz das Armas. Você é do Conde? Sim, a mãe dela é minha comadre. Como eu já falei. Quando a mãe dela vir, vocês vão comprovar, a verdade. Nem se preocupa. Quem foi que fez a denúncia aí? Dizem que foi uma caminhonete que passou. Eu acendei, mandei ali lá. Dizem, né? Aí foi uma denúncia anônima. Sim, mas minha mente está... Sim, a minha mente está ali. Você estava ali na barreira do Cabo Branco com ela, não é isso? Sim. Aquele ponto que é muito conhecido por prostituição ali naquela área. Sim, isso mesmo. Aí você é quem estava chamando a caminhonete? Com certeza, estava acompanhando ela mesmo. Aí ela falou, sim, ela falou que cada programa ela me dava 10 reais, mas ela não estava nada não. Quando a mãe dela chega... Foi uma comissão. Pelo aceno, você ficava acenando e ganhava 10 contas. Não, não fico acenando não, porque eu não gosto de... Aí a caminhonete disse que você estava... Foi. Mas quando a mãe dela chegar, vocês vão comprovar. Aí a mãe dela está vindo. Embora que incriza ela está. E fora com quem, no conto? Eu moro com meu filho, meu sobrinho, que eu amo tanto, não tem? Eu só estou igual por causa do meu sobrinho, que eu amo ele e a minha irmã, que eu não queria dar decepção nem a minha mãe, mas o resto eu nem ligo. E a empresa alguma vez? Foi sim, por 157. Mas eu estava recolhendo. Sim. Foi, mas eu estou normal por mim. Você está recolhendo? Não dá em nada, vai tirar só a cadeia e sair. Não estou feliz. Não dá não, para mim não dá em nada não, menino. Recebo do governo, todo mês a minha feira vai estar lá. Porque é um acidente? Foi sim. Você tornou cadeirante? Não, mulher, estou sendo sincera. Eu não estou... Há quantos anos você é cadeirante? Vai ser só o óbvio, porque a minha irmã está me vendo e eu amo a minha irmã, do fundo do meu coração e meu sobrinho que está em casa, não sei isso. Eu não ligo com nada não, meu amor. A minha mãe está muito bem em São Paulo, só não quero que ela não venha me ver. E o que aconteceu para você usar a cadeira de roda? Eu? Acidente de moto, sim. Quantos anos? Já faz oito anos que eu estou assim. Antes disso, você abalar. Menino, eu abalo, não se preocupa não, é porque eu estou composta, não tem, porque a gente tem que saber se vestir e ter educação, isso eu tenho. E tem o estudo também, meu amor, eu vivo nessa vida porque eu quero. Gosta, né? Essa vida que o povo está dizendo de mim. Prostituição? Sim, a minha vida, meu amor, pode chegar na minha casa, vai vir toda arrumadinha, eu vendo Natura, avô, embuticado. O nome de você conhece, Erli, Erli Fernandes, está mandando um abraço para você agora. Diga ele que é obrigado. Aqui, aqui, olha para cá, ele está te assistindo. Obrigada, Erli. Vou perguntar se vai ser Vitor. Pronto, olha só, a Emily nesse momento aqui. Sim, Vitor. Olha, a Emily nesse momento falando com a imprensa aqui. Olha. Não sei, não vou falar, ele é casado. Eu também sou casada. Você é casada, Emily? Sim, meu marido está lá, eu amo ele também. Tá aí, não, olha só o Vitor. Oi, pois não, eu estou ouvindo produção. A Emily está aqui também. Pois não, pode falar, Erli. Perguntando assim, eu queria saber dela aqui. Olha, Emily, mas aí fora a brincadeira. Você estava com essa menor lá? Eu não estava, eu já falei que eu estava, eu confesso as coisas. E ela faz programa, mas por opção própria, é isso? Sim, ela faz porque ela quer, moço. Eu levei ela obrigada, eu botei uma faca no pescoço dela. Não, isso jamais. Ela faz porque ela quer, né? E agora, como você se sente? Eu já falei, eu só me sinto uó, porque eu não queria dar decepção à minha irmã, que eu tanto amo. E o meu sobrinho, que com certeza quando ele vê isso, ele vai se acabar de chorar, eu não sei isso, eu não ligo não. Somente. Você usa droga? Menino, eu nunca gostei, eu uso maconha, não tem que é para relaxar a mente. Fuma maconhazinha? Somente, mais nada. Uma caninha? Cervejinha? Cana não. Nada? Tá aí, portanto. Ó, produção, eu tô sem retorno aqui, eu vou tentar falar com o pessoal da SEATU, saber quem é que tá comandando aqui. É a guarnição? Quem é que tá comandando a guarnição, comandante? É o senhor, sargento? Não, eu tô no apoio. Tá no apoio, né? Quem é que tá comandando? É o... Como é o nome dele? Sargento Normandos. Sargento Normandos, né? É, ele tá vindo com a menor e a família dele. Tá ok, muito obrigado. Sargento Rodrigues, não é isso? Sargento, bom trabalho, tá bom? Olha só, produção, eu estou sem retorno aqui, mas enfim, o caso tá sendo entregue aqui, daqui a pouco eu posso voltar com o sargento. Volta pra mim aqui, rapaz, ela disse que ia dar o gás, né? Deixa eu voltar aqui, que eu tava ouvindo aqui, atencioso aqui, o que a Emily falava. A Emily deu uma tapa na cara de... Não é? Você que assiste agora o programa, né? Tá aí, não, o dinheiro do governo não vai cair todo bem pra mim, hein? Se eu for lá, eu vou sair daqui uns dias, tá? Ela assumiu em parte, né? Os atos ilícitos a ela aplicar. Deixa eu voltar com o Flavinha aí, com a Emily aí. A Emily dava o gás, viu, Cacau? A Emily deu o gás aí, viu, Cacau? Se você quiser falar com ela, ela já escuta. Vamos ver. A Emily que tá dando o gás, né, a Emily aí, né? Assumiu tudo, foi, Emily? Como é que funcionava lá o sistema? Sem que ela soubesse. Outra gente, como é que funcionava? Ô, Emily! Só blica aí. Tá te ouvindo, viu, Erling? Emily, passa pra Emily aí, coloca a Emily pra mim aqui. A Emily assumiu que é casada, o marido dela tá em casa, assumiu em partes algumas coisas aí. E a Emily é aquela que dá o gás, né, 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 Emily? Mas nada a declarar, não, já falei, já. Só um, Adriano, você que comandava lá as meninas... Pronto. Qual menina? Só foi uma comigo, eu mandava em tudinho como? Só veio uma comigo. Ah, só ela era... Ah, então pronto. Era só uma, tá assumindo aí, era só uma. A Jernã quer falar com ele, quer saber se você já... Há um aí, ó. Tá aí, portanto, Erling. Há quanto tempo tá nesse jogo aí, olha aí. Estou com um problema aqui na comunicação, não consigo ter retorno da produção. Daqui a pouco eu volto com novas informações acerca deste caso. Volta pra mim aí, já, já, e olha aí, rapaz, vou dizer uma coisa pra você, resenha, viu? E agora, na outra entrada, ela disse, olha, se a outra foi lá e dava um beijo na bochecha, né, vocês viram aí que beijo na bochecha, a bochecha é dela, né, beijo, ela chegava lá e... E que história é essa do carro que passava e ela acenava, né? Ela acenava e a outra ia lá visitar. Como é a história aí, né? Ó, lembrando aqui que ela tá sendo acusada de um determinado aspecto aí, tá? Tá sendo acusada aí que, na verdade, deve existir alguma investigação. Daqui a pouco eu queria ouvir o que vai dizer a autoridade policial, ou seja, que faz parte da CEATU, que trabalhou em cima dessa prisão aí, tá? Pelo menos nessa condução, a gente libera o espaço pra quem quer que seja falar, apareceu, tem direito a falar, apareceu, tem direito a defesa, apareceu, tem direito a dar o posicionamento, o ponto de vista dela. E ela disse, não, eu tava lá. Agora sim, ela assumiu que a garota lá em questão lá era menor de idade, né? Ela assumiu, que sabia, pelo menos tinha ciência e conhecimento que a garota lá em questão era menor de idade, tá? E disse até, pelo que deu pra perceber ali, que sabia que a garota lá, que era menor de idade, fazia programa sexual lá, né? Fazia, né, o... né, né, lá, né? Hein? Como é a história? É, acusações que a polícia leva pra lá, e ela tá sendo lá e a gente tá fazendo o nosso papel, que é deixar falar, como todo mundo tava lá deixando falar também, né? É, é assim mesmo, né? E ela disse, ó, já fui presa, mas quando eu tava presa, eu continuava recebendo do governo, tranquila, vai na minha casa, tá lá bem alinhada a minha casa, com os trocinhos, né, tudo bonitinho lá na minha casa, tá, rapaz, né? Tudo bem decoradozinho, né? Eita, rapaz, 12h20, deixa eu voltar com o Andy Gomes.